Tá calor, tá calor e o A tá quebrado Não tem ventilador, mas eu já tô alterado Tá calor, tá calor e o A tá quebrado Não tem ventilador, mas eu já tô alterado Eu vou meter meu pau suado Só choque, só choque O Lúcio é gravação Chavantes é gravações Ô Lucas, força ok Já consertaram o ar-condicionado Tá sentindo tudo esfriando aqui? Tá friozinho, friozinho gostoso Pra fazer o amor, velho Já consertaram O ar-condicionado Já consertaram O ar-condicionado Eu vou meter meu pau gelado Meter meu pau gelado Eu vou meter meu pau gelado Meter meu pau gelado Eu vou meter meu pau gelado Meter meu pau gelado Eu vou 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 meter meu pau gelado Choque térmico na sua pereca Isso é verdade, é um 07 Eu vou meter meu pau gelado Eu vou meter meu pau gelado Eu vou meter meu pau gelado Só choque, só choque Use Cobra NB Financeira Pega o pique aí, ó Você tá com nojinho, mãe? Tô sim, vida Tô com nojinho Então vou ter que consertar o ar-condicionado Ela perdeu nojo, Sérgio Então fique de boa, sabe por quê? Por quê, DDL? Já consertaram o ar-condicionado Já consertaram o ar-condicionado Eu vou meter meu pau gelado 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 Tá choque? Alô, me concedei DJ Choque Deixa elas à vontade Pega a visão, Angel Tá calor, eu suando no quarto quente É um calor E ela mandando eu continuar Eu falei assim pra ela, ó Tá calor, tá calor E o ar tá quebrado Não tem ventilador Mas eu já tô alterado Tá calor E o ar tá quebrado Não tem ventilador Mas eu já tô alterado Eu vou meter meu pau suado 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 Eu meter meu pau suado Está dando ano em 07 Eu vou meter meu pau suado Só choque, só choque Nunca vem atualizações Parcel Paredão Jota M Paredão gosta Você falou que eu sou o que, ó, véi? Real, tala, original? Quem disse a ele que eu sou amigo dele, ó, véi? Que loucura é essa, véi? Pega a fita aí, ó Eu não sou talarico Ele não é meu amigo Pega a visão O que é que eu vou fazer contigo? Eu não sou talarico Ele não é meu amigo Pega a visão O que é que eu vou fazer contigo? Fode comigo Fode comigo Fode comigo Isso é grande é L071 Fode comigo É o tala original Fode comigo Fode comigo Só choque, só choque Paredão pra cura Derrete o paredão Temer de produções Liga e contrate Fala com o Gabriel Almeida Alves, quem é esse Gabriel, véi? É o tala original, véi? Opa aí, que onda Ele não é meu amigo Eu não sou talarico Pega a visão O que é que eu vou fazer contigo? Ele não é meu amigo Eu não sou talarico Pega a visão O que é que eu vou fazer? Então fale comigo Fode comigo Isso é BB-071 Fode comigo Fode comigo Fode comigo